Música Para viva, muito boa noite e bem-vindos à Noite Informativa. No terceiro dia do ano de 2016, a fronteira de Rossano Garcia registrou um movimento elevado de pessoas que pretendiam fazer viagem de regresso à África do Sul. A nossa reportagem testemunhou filas enormes de pessoas, aguardando atendimento nem sempre satisfatório. São filas enormes de mineiros, mas também de outras pessoas que vão para a África do Sul para trabalhar. Estão aqui há várias horas à espera do momento para poder carimbar o seu passaporte e assim fazer o trânsito para o país vizinho, de modo a se fazerem os seus trabalhos. Muitos deles deverão estar ainda esta noite no serviço, outros amanhã de manhã. Mas não sabem a que horas vão sair daqui da fronteira de Rossano Garcia rumo aos seus postos de trabalho. E porque no período da manhã o processo estava muito lento, alguns mineiros ficaram desesperados porque não sabiam como se justificar nos seus patrões. Cheguei antes das sete e agora são 14h15, ainda estou aqui. Cheguei quando era uma só fila, vieram-se a dividir, a ser três filas. Desde o momento que estou aqui, não sei em que hora vou sair aqui, porque ainda estou na pista. O serviço é às 21h, mas ainda estou aqui na pista. Deve ver para o passaporte. Não sei se vou conseguir, porque ainda estou na pista. Estou aqui desde 18h até às 14h já. Ainda não consegui, aquilo que eu vou, bater no meu passaporte. Terei a entrar hoje, hoje às 19h. Estou faltando. E o que vai dizer no serviço? Vou falar da questão da bicha. Se me entenderam, vou apanhar a punição porque estou atrasado. É uma falta de comparação. É uma falta perigosa porque estamos saindo das férias. Desde as 16h, agora que são 14h que estou aqui. E entro amanhã de manhã. Então acredita que consegue chegar lá a tempo? E consigo chegar a tempo quando as coisas serem rápido aqui na fronteira. Mas quando atrasar-se, epa, não vale a pena. Tenho que tentar uma maneira de arranjar uma justificação de serviço. Ainda no período da tarde, o movimento começou a estar flexível, a ponto dos mineiros levarem menos de 30 minutos na fila. Por isso, a Comissão dos Mineiros considerou o processo muito bem organizado. O pronto ficou bem articulado. Os mineiros estão a passar aqui sem problema. Mesmo aqueles que tiveram aquele problema da troca dos passaportes, tudo foi bem articulado e estão sendo atendidos de uma boa maneira. E quantos mais ou menos se prevê que passem hoje? Nós estamos a falar dos 33 mil. Eu acho que 32 mil vão passar hoje. O resto vai passar amanhã. Referi que trabalham na África do Sul mais de 33 mil mineiros moçambicanos. E nos últimos quatro anos não se tem feito o recortamento para as mineiras moçambicanas. Todos os contratos foram, de verdade, fecharam os contratos. Não está-se a contratar nenhum moçambicano do mundo. Ainda estamos à espera de uma nova orientação do próprio país, que é o sistema do contrato da África do Sul. Para dizer que não há mão de obra que está sendo contratada a partir do nosso país. O telespectador deve, de certeza, conhecer pelo menos um moçambicano trabalhador nas minas da África do Sul. Na busca pela vida naquele país, nem tudo é difícil. Conhece a história do Sr. Orlando, que construiu duas casas em Inhambane e comprou o produto de trabalho naquele país. A STV quis trazer até si histórias de mineiros moçambicanos que trabalham nas minas da África do Sul, de pessoas que passam o ano todo nas terras do Rante e, para estas festas do Natal e do final de ano, decidem visitar a sua família. Vamos conhecer a história do Sr. Johnny. É aqui na zona mais conhecida por Johnny. E vamos ver o que é que ele tem para nos contar. O Sr. Orlando tem hoje 50 anos e, desde 1981, trabalha nas minas da África do Sul. Com o dinheiro que conseguiu amelhar, o Sr. Orlando construiu duas casas, sendo uma em Inhambane e outra no distrito de Inharime, e adquiriu uma viatura com a qual tenta reforçar a renda da sua família. Tento mesmo, porque lá em casa de Inharime há uma casa mesmo, como esta também. Então esta é a segunda casa que está construindo? É a segunda casa. E assim mesmo, temos outra vez um carro que deixei lá. Por causa da característica do seu trabalho, o Sr. Orlando passa o ano inteiro longe da sua família, que só a revê no final do ano. Quem também sofre com a distância é a esposa, que tinha de viajar para a África do Sul duas a três vezes por ano. Até ele ainda trabalhar na mina, eu ia lá visitar ele. Então, desde o tempo que ele sofreu uma doença, então tinha que parar de trabalhar na mina. Não podia mais descer lá na mina. Então, no momento já ele vive em outro país da África do Sul, em outras zonas. Então ele vive na base já de biscatos. Então, nesse caso, já não vou mais visitar lá. O Sr. Orlando conta que para o ano passado as finanças não lhe correram bem, de tal modo que trouxe poucos presentes para a família. Apesar de vangloriar-se por algumas conquistas fruto do seu trabalho na terra do Rande, o Sr. Orlando diz que não levaria o seu filho a trilhar o mesmo caminho, dado que em meio a glórias há muitos sacrifícios. Os meus filhos têm que estudar aqui, ver a vida daqui. O que é que vai passar? Porque aquele país é, mas o nosso país, como já está livre, temos que estarmos neste nosso país. As imagens são de Félix Jamis, Hugo Firmino, para este ver. Nós continuamos em Iambane, onde um turista moçambicano foi brutalmente espancado por outros seis de nacionalidade sul-africana. O caso deu-se no estabelecimento turístico, depois que a vítima desentendeu-se com a gerente daquele estabelecimento. Estas são as marcas de uma agressão física perpetrada contra este jovem, que entrou no hospital provincial de Iambane em coma e com o rosto inchado. A agressão deu-se depois que o jovem tentou exigir os seus trocos ao barman do estabelecimento turístico Palm Grove, na Praia da Barra, que, entretanto, nunca mais lhe foram dados. A vítima conta que, enquanto conversava com o barman, a gerente do estabelecimento turístico começou a exaltar-se, expressando-se em africana, apontando para a vítima, e, em seguida, foi surpreendido por outros homens, com socos e pontapés. A gerente começou a pôr-se a exaltar, mas a exaltar-se, a apontar-me, nesse caso. Um dos jovens fora do bar, que eu acredito que faz parte do... faz parte do... é conhecido da gerente, nesse caso. Um dos jovens deu um grito, um grito naquela língua dele, sei lá, acho que é africano, sei lá. Em menos de frações mesmo, de segundos, eu já estava no chão. Começaram a espancar-me, a expositar-me e tal. Era a volta de seis a oito jovens, mas jovens muito grandes mesmo, alguns, muito, muito mais grandes que eu. Um dos suspeitos já está a contas com a polícia, entretanto, nega que tenha participado da agressão e afirma que estava apenas a tentar acabar com a mesma. Eu perguntei o que é que estava a acontecer e não me disseram nada. Tentei separá-los e, quando a polícia chegou, pediu que eu fosse à esquadra para ajudar a identificar os outros agressores. Mas, quando cheguei aqui, detiveram-me, mas eu não fiz absolutamente nada. Eu só estava a tentar separar. Para a polícia, não há dúvidas que este jovem faz parte do grupo dos agressores e afirma já estar no encalce dos restantes membros do grupo. Depois da agressão, eles puseram-se em fuga e um deles deixou os documentos, caíram os documentos e, no entanto, a polícia, através daqueles documentos, fez diligências que culminaram, portanto, com a neutralização deste indivíduo e que, por sua vez, ele já identificou os outros com quem estava no local. E a polícia, neste momento, está à procura desses outros para poderem responder pelo crime que eles cometeram. A família da vítima lamenta que, mesmo depois do sucedido, ninguém do Palm Grove dignou-se a prestar qualquer apoio à vítima e, sequer, teriam feito o contato para um pedido de desculpas. E esta ação já mereceu uma reação da Associação de Turismo de Inhambane, que distancia-se do comportamento, portanto, dos gerentes daquele lodge e também do fato sucedido, e chama a atenção para o fato de alguns envolvidos na agressão já estarem fora daquela província. Raúl Fustá, da Associação Provincial de Turismo em Inhambane, distancia-se do comportamento agressivo do gestor de lodge Palm Grove e diz que já não há espaço no país para comportamentos do gênero. Primeiro, é a questão de fazer-se justiça por suas próprias mãos. Segundo, é o facto de estarmos a ter algumas atitudes que despontam esta questão do racismo. Portanto, nós nos distanciamos de qualquer uma das formas e, ao mesmo tempo, gostaríamos de dizer que vamos combater. Vamos combater este tipo de atitude porque não tem espaço na República de Moçambique. Por outro lado, o Fustá enalteça a prontidão da polícia no tratamento do assunto que culminou com a detenção de um dos integrantes do grupo, mas lamenta o facto da Palm Grove não estar a colaborar para esclarecer o mesmo e chama a atenção para o facto de alguns envolvidos já estarem fora de Inhambane. Devem vir de cima e posicionarem-se, reportar aquilo que aconteceu naquele momento e, portanto, abrirem espaço para se localizarem as pessoas que fizeram isto. Portanto, nós temos já alguma indicação de que, por um lado, as pessoas estão a sair de Inhambane em particular e estamos muito preocupados com o caso e com a justiça. É possível que, como outros casos que já aconteceram, isto fique simplesmente de ânimo leve e quem fica a sofrer são as famílias que foram lesadas. A nossa fonte diz que já é tempo de acabar com comportamentos racistas no país e apela a outras vítimas de atos similares para que denunciem a polícia ou ainda a Associação Provincial de Turismo. Hoje é primeiro domingo do ano de 2016 e, por isso, fiéis de diferentes congregações religiosas, ocorreram às igrejas para acompanhar a missa do primeiro domingo. A mensagem da paz e reconciliação entre os homens dominou os cultos. Na Igreja C-Catedral de Maputo, por exemplo, o templo esteve lotado e a missa foi bastante animada com orações e cânticos de louvor e adoração. A missa foi celebrada pelo Padre Jaime e contou ainda com a participação do antigo Presidente da República, Joaquim Chissano. Nesse cenário caracterizou a Igreja Anglicana, onde a paz e o perdão foram as palavras de ordem. Então, a grande mensagem deste primeiro domingo do ano há de ser de continuarmos a orar pela paz e fazer com que todo o indivíduo, toda a pessoa possa ser promotora da paz, possa ser promotora do amor que Cristo quer vir nos revelar, nos revela, e nesta fase do seu nascimento. Hoje é o primeiro domingo ordinário deste ano em que se celebra a manifestação de Cristo aos pagãos, a chamada Epifania, porque no dia 25 de dezembro Cristo nasceu no meio judeu, reconhecido pelos judeus, os pastores. Então, no dia 6 de janeiro, mas que por razões de calendário se antecipa para o domingo mais próximo, são os chamados magos, entre os quais estava um africano, que, lendo os sinais dos tempos, foram ao encontro de Cristo e começa aí a universalização da mensagem do Evangelho. Os crentes acreditam que o primeiro culto do ano é fundamental para buscar a paz e reconciliação, além de agradecer pelas bênçãos do ano passado. O testemunho é amor entre os irmãos e esta mensagem em si é tão importante numa altura em que o país carece desta irmandade, carece de paz, carece de amor. É necessário que todas as almas vivas se unem em Cristo e com Cristo de forma que possamos gozar desta paz plena que é o principal elemento fundamental para que o país possa andar. Uma missa de gratidão a Deus e louvor por ter conseguido transitar do bem para este ano é de louvar imenso a Deus que nos deu saúde e vida para que conseguissem chegar até este dia. De Frirques, domingo, marca o fim do tempo natalício que teve o ponto mais alto na noite de 24 de dezembro com o nascimento de Jesus Cristo. O antigo estadista moçambicano Joaquim Chissano considera que todos os dias devem se tornar um Natal na vida dos cristãos. Já o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleano, diz que o povo moçambicano deve estar unido e livre de divergências que possam ameaçar a paz. Que seja cada dia um Natal para cada cristão. Que Jesus desceu para ser recebido nos nossos corações. Cada dia, assim poderá ser sempre o Natal. A paz, de concorda, de conciliação, de muita fé. Portanto, essa é a mensagem mais importante. Todos nós estamos estar unidos. Há uma coisa que nos une, todos somos moçambicanos. Então, nessa qualidade não podemos ter divergências. Agora, o processo de como é que nós desenvolvemos, temos muitas ideias e, assim, ideias diferentes que fazem crescer. Mas não nos pode conduzir, em nenhuma circunstância, à violência, a tudo isto. Portanto, é essa mensagem da paz que se pretende transmitir. Seis pessoas das 362 que deram entrada nas últimas 24 horas no Hospital Central de Maputo, morreram. O primeiro final de semana de 2016 contrariou toda a tranquilidade vivida durante as festas da transição do ano. Centenas de pessoas deram entrada no Hospital Central de Maputo, das quais seis perderam a vida. Apesar destas mortes terem resultado de doenças, o chefe do Banco de Socorros explica que os acidentes de viação e agressões físicas foram, também, razões da entrada dos mais de 360 utentes naquela unidade sanitária. Entrou um total de 362 e, comparativamente com o ano passado, foi de 414. E uma diferença de menos 52 doentes. Portanto, este ano, quase todos os números, a tendência é sempre de decrescer. E, no que tange ao trauma, referimos que, na acidente de viação, resistou-se o número total de 12 pacientes. Comparativamente com o ano passado, tivemos 30. Só para ver que esta diferença é muito menos do trabalho. E agressão física, 15 igual ao número do ano passado. Queda, tivemos 18, comparativamente com o ano passado, 35. E queimadura, 5. Ferida pelo frango de arma branca, tivemos um caso igual ao número do ano passado. Entretanto, a maior unidade sanitária do país manteve-se em prontidão para casos de solicitação de sangue. Não temos problema do sangue neste momento. e o número continuamos com 399 unidades a nível do Hospital Central. E a solicitação, nessas últimas 24 horas, foi de 51 unidades e que o banco do sangue dispôs às enfermarias onde foram solicitadas. O Hospital Central de Maputo promete trazer esta segunda-feira, dados gerais referentes à transição do ano até o quarto dia de 2016. Neste caso, seguramente, o ferido ligeiro e os danos que foram causados numa viatura, portanto, no final da tarde de hoje, na Avenida 10 de Novembro, poderão constar, portanto, este balanço, até porque, fora envolvidos, estiveram envolvidas 24 viaturas, o sinistro condicionou o trânsito durante alguns minutos, se quisermos ser mais precisos, durante meia hora naquele local e o ferido foi evacuado pelo Hospital Central de Maputo. O sinistro aconteceu no final da tarde deste domingo, quando esta viatura pretendia fazer uma ultrapassagem e acabou embatendo e outras duas que estavam estacionadas na via. Uma menor que se encontrava nesta viatura de marca Nissan ficou ferida e foi levada ao hospital. Eu sinalizo e começo a entrar para estacionar. Este carro, como é que chama isto, o Alex, vinha atrás de mim, não é? Vinha atrás de mim e ensaia, pisca e ensaia a ultrapassagem. Entretanto, vinha aquele outro carro a correr e o carro bateu o Alex de lado e despistou e de seguida foi bater com os outros dois carros. A família Moyan estava dentro de uma das viaturas embatidas, mas por sorte ninguém ficou ferido. Eu só vi e já o carro a bater, eu estava aqui estacionado, o carro bateu, bateu aquela parte e virou, estava ali uma moça ali que saiu ferida. Para caso, não tenho como explicar como é que ele vinha, como é que aconteceu para ele despistar, vir bater o carro. Dentro do carro em que estava, o que aconteceu? Alguém ficou ferido, o carro ficou estragado, o que aconteceu no carro em que estava? O carro estragou-se, por acaso, como está a ver, a frente, estragou-se, mas os meus filhos, graças a Deus, estão bem. Não se entenderam e tiveram de ser levados para a esquadra. O trânsito ficou condicionado por cerca de meia hora. 2.231 pessoas durante o Natal e final de ano. destas, 156 foram por traumas. O Hospital Provincial de Climane atendeu durante o Natal e final de ano 2.231 pessoas. Dos dados em referência, destaca-se a entrada de 102 casos por acidentes de aviação que resultaram em dois óbitos. O primeiro foi na madrugada do dia do Natal, isso é a transição de 24 para 25, de uma idosa que foi vítima de atropelamento no bairro transferido do Centro de Saúde de Namacura, que chegou também ao nosso hospital e não deu tempo para fazer, foi transferido com traumatismo crânio encefálico grave. Blyton Caetano, diretor de serviços de urgências, referiu que durante a passagem do Natal e final de ano, o Hospital Provincial de Climane utilizou perto de 19 litros de sangue para salvar vidas. Nós fizemos um total de 37 transfusões na quadra festiva e temos um estoque nesse momento de 33 unidades de sangue e temos ainda outro sangue que foi coletado que está em processamento para aumentar ainda mais o nosso estoque. Em termos de serviço, nós funcionamos aqui com uma escala de médicos generalistas, especialistas em traumatologia e ortopedia, assim como nossos técnicos de medicina geral, pessoal de enfermagem e agentes de serviço numa escala de quatro por torno. Refira-se que o período de urgência no maior hospital iniciou no dia 24 de dezembro e vai até 5 deste mês. Vamos agora até a província de Cabo Delgado, onde a Praia do Ímbio foi escolhida por vários cidadãos residentes na Bahia de Pemba para a passagem do final de ano até este domingo. Muitos procuravam passar este momento de festa juntando o útil ao agradável. Desde o dia 31 de dezembro passado até este domingo, a Praia do Ímbio foi o destino preferido de cidadãos entre locais e os provenientes de vários cantos do país que escolheram a Bahia de Pemba para passarem a festa do ano novo. Na companhia de familiares e amigos, as pessoas não perderam a oportunidade de mergulhar nas águas da terceira maior Bahia do mundo no meio do calor que se faz sentir, não obstante a chuva que tem caído nestes dias. A terceira maior Bahia do mundo todos nós sabemos e viemos aqui com a família para poder passar o final do ano. Está a ser maravilhoso, a temperatura favorece e acho que todo mundo gostava de estar aqui em Pemba. Viemos de Nampula para passar o final do ano aqui. Está a valer a pena? Está a muito, muito, muito. E perspectivas para 2016? Que todas as realizem, que se realize tudo o que nós esperamos. Uma casa própria, uma família estável e o casamento que está para chegar. Passamos aqui dia 25, dia 31, não tivemos nenhum problema. Por acaso, agradecemos a todos. Eu estava um pouco agitado, mas não é aquela agitação de muita confusão. Nós estávamos aqui com essa malta toda, também a beber uma cerveja e a passar, apanharam o ar, né? Para garantir a segurança dos nadadores, está instalado este posto de salvação. Segundo a equipa dos bombeiros, no dia 1, foi achado um corpo nesta praia. Estava muito cheio e tivemos, houve um, achamos um corpo sem vida cá, em que veio a equipa da peritagem e calificou-se e eles consideraram que foi uma intoxicação alcoólica, depois ele pôs-se na água e afogou-se. Aqui estamos a trabalhar uma equipa multissetorial. Estão aqui os bombeiros, tem a administração marítima e tem a polícia costeira e fulvia. É a equipa completa que nós estamos a trabalhar. O posto nadador Salvador vai permanecer aqui na praia do Uembe por mais cinco dias, por forma a garantir a segurança dos nadadores, sobretudo, e intervir em caso de afogamento. com imagens de Isine Achá, Pedro Ferrão, da Bahia de Pemba, para este evento. Os Estados Unidos criticaram no sábado a intenção do presidente do Ruanda, Paulo Cagamé, de se recandidatar a um terceiro mandato, manifestando profunda desilusão e preocupação. O Washington e a União Europeia têm vindo a expressar o seu desacordo em relação à decisão de Cagamé e apelaram ao seu afestamento em 2017 de modo a permitir novos atores e florescimento da democracia. Com esta decisão, o presidente Cagamé ignora a oportunidade histórica de reforçar e solidificar as instituições democráticas que o povo de Ruanda luta para estabelecer há mais de 20 anos, afirmou o portavó do Departamento do Estado, John Kirb, em comunicado. Na sexta-feira, Cagamé anunciou que iria concorrer novamente de acordo com uma revisão constitucional que contou com o apoio maioritário no referendo. Os eleitores aprovaram no referendo de 18 de dezembro uma revisão constitucional que permite Cagamé de 58 anos candidatar-se a um institucional terceiro mandato em 2017. Por conseguinte, as novas regras permitem que se candidate a outros dois mandatos de cinco anos até 2034, cimentando seu poder no país que controla desde que as suas forças rebeldes puseram fim ao genocídio de 1994 que matou 800 mil pessoas. Continuamos ainda no plano das notícias internacionais. As execuções na Arábia Saudita tendem a se tornar frequentes. Neste sábado, as autoridades daquele país executaram 47 pessoas, entre elas um clérigo, o que pode agravar ainda mais as divisões do mundo islâmico entre sunitas e siítas. O objetivo da execução de 47 pessoas na Arábia Saudita era mostrar que o país não vai tolerar ataques de jihadistas sunitas ou da minoria siíta, além de desencorajar jovens a juntarem-se a grupos extremistas numa altura em que o Estado Islâmico ganha terreno. Mas a inclusão entre os executados do clérigo siíta Nimir Al-Nimir, crítico da monarquia Al-Sud, gerou uma onda de choque no mundo islâmico e arística em decificar as tensões setárias. A Arábia Saudita vai pagar um preço elevado, defendeu o Irão, grande rival siíta no terreno sunita. Al-Nimir, um dos rostos dos protestos da primavera árabe no país, foi condenado à morte em 2014 por rebelião, desobediência ao soberano e porte de armas. Mas para os defensores dos direitos humanos, o objetivo era calar um crítico. O caso específico de Nimir Al-Nimir levanta-se as preocupações relativamente à liberdade de expressão e ao respeito dos direitos civis e políticos básicos que devem ser salvaguardados em qualquer situação, mesmo no âmbito da luta contra o terrorismo, reagiu em comunicado ao chefe da diplomacia europeia, Frederica Mogherini. As mortes decorreram 12 cidades da Arábia Saudita, quatro prisões recorreram aos fuzilamentos e as restantes às decapitações. A execução simultânea de 47 pessoas, sendo 45 sunitas, um egípcio e um estadiano, foi a maior em massa realizada por questões de segurança desde a morte em 1980 de 63 jihadistas que tinham participado na tomada de reféns na grande mesquita de Meca. Foram as primeiras execuções de 2016, sendo que no ano passado foram executadas 157 pessoas contra 90 de 2014. A Sanal Bolkiah, que governa o Brunei desde 1967, proibiu neste ano toda e qualquer comemoração de Natal naquele pequeno país muçulmano do sudoeste asiático, com o argumento de que prejudica a região islâmica. A interdição de celebrar o nascimento de Jesus e de todo o seu significado para os cristãos foi acompanhada de medidas concretas como a aplicação de multas elevadas e a condenação a penas efetivas de prisão que podem ir até os cinco anos. Foram proibidas as decorações do interior das casas, o uso de barretes natalícios e as saudações típicas da época porque afastam os crentes muçulmanos do caminho justo, lece no decreto de interdição. Desde 2009 que as celebrações natalícias eram assinaladas de forma muito discreta após a aplicação da lei islâmica no sultonato. A decisão do sultão segue-se a entrada em vigor de um novo código penal em maio de 2014 totalmente moldado pelo direito islâmico. Neste prevê-se, por exemplo, a interdição da venda e consumo de bebidas alcoólicas, apedrejamento de adúlteros e o corte de uma das mãos aos ladrões. Atualmente, o Brunei é o único país do sudoeste asiático a aplicar a lei islâmica. Na vizinha Malásia, este figura em alguns estados, assim como na região de Mindanao, nas Filipinas. Em termos históricos, o sultonato sofreu influências da cultura espanhola e inglesa. Após a independência do Reino Unido, em 1984, os seus vastos recursos energéticos permitiram-lhe ascender ao estatuto de país desenvolvido. dos cerca de 430 mil residentes do sul-tonato, dois terços são muçulmanos. Olhamos agora para a cultura. O conceituado músico moçambicano o Azimbo entra para 2016 com vários projetos em manga. O primeiro de todos é o lançamento de seu segundo álbum, discográfico. Como forma de presentear seus fãs pelo ano novo, o Azimbo prepara o lançamento do seu segundo álbum. Intitulado Raízes, a coletânea de 12 músicas falhou sair no Natal por questões técnicas, mas ainda em janeiro o autor de sapateiro garante que estará nas bancas. Tudo está preparado, há postos para que durante o mês de janeiro ou nos finais do mês de janeiro a gente faça o lançamento do álbum Raízes. O seu primeiro álbum receio em 1997 ou melhor 18 anos. Eu sou bastante exigente nos trabalhos que eu faço então sou defensor do lema que diz que correr não é chegar. Raízes não é a única novidade do Azimbo. O músico vai mais longe, pensa no projeto musical que congrega ritmos tradicionais. Eu proponho neste momento como projeto fazer desta vez um trabalho de música tradicional onde quero congregar o bandolim e a timbila e instrumentos de percussão mais tradicionais. Este projeto tem pernas para andar. Esta inspiração tem um motivo o lançamento do primeiro álbum do grupo RM no ano passado onde o Azimbo é vocalista principal. Isso foi uma grande satisfação para nós termos finalmente conseguido realizar este sonho uma vez que depois de nos termos reagrupado como deve saber o grupo RM teve um interregno de cerca de de oito anos por aí então reagrupámonos e este álbum portanto é o fruto da nossa reaparição do mercado. Esta interpretação e promessa do Azimbo levar-nos para um curto e breve intervalo. Nós voltamos já a seguir. Sr. Abel falamos a partir de uma ampula boa noite. propostas concretas ninguém quer realmente a guerra onde a política sempre há conflito é preciso debater para o bem do próprio país vamos resolver isto porque é um problema que nós todos estamos a passar mantermos a paz neste país no início do ano 2016 relembre os principais acontecimentos que marcaram o país e o mundo as celebrações os desafios da sociedade a política a economia e os marcos da cultura retrospectiva 2015 esta segunda-feira às 23h no grande plano uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inus aqui na cidade de Pemba combate ao crime é a palavra de ordem desta casa do líder da Arnava cidade pontuária de Natal teve esse mango deixou ficar as seguintes considerações a partir da cidade da Beira e com imagens de manejo de Chicava no interior desta viatura seguiam quatro ocupantes a reunião que aprovou a primeira constituição da república bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola a alma do magistrado calou-se precisamente neste local as notícias do país cabem todas aqui um país sem história é um país sem futuro um país sem cultura é um país sem identidade um mundo sem referências é um mundo sem norte um país sem ídolos é um país sem referências estamos de volta com a informação na noite informativa e agora para recuperar a notícia da abertura neste terceiro dia do ano 2016 em que a fronteira de Arsano Garcia restou um movimento elevado de pessoas que pretendiam fazer viagem de regresso à África do Sul a nossa reportagem testemunhou filas enormes de pessoas aguardando atendimento que nem sempre foi satisfatório enormes de mineiros mas também de outras pessoas que vão para a Fica do Sul para trabalhar estão aqui há várias horas à espera do momento para poder carimbar o seu passaporte e assim fazer o trânsito para o país vizinho de modo a se fazerem aos seus trabalhos muitos deles deverão estar ainda esta noite no serviço outros amanhã de manhã mas não sabem a que horas vão sair daqui da fronteira de Arsano Garcia rumo aos seus postos de trabalho e porque no período da manhã o processo estava muito lento alguns mineiros ficaram desesperados porque não sabiam como se justificar nos seus patrões cheguei antes às sete e agora são 14 e 15 ainda estou aqui cheguei quando era uma só fila vieram-se a dividir a ser três filas desde o momento que estou aqui não sei em que hora vou sair aqui porque ainda estou na pista o serviço às 20 e uma hora é às 21 horas mas ainda estou aqui na pista devo ver para o passaporte não sei se vou conseguir porque ainda estou na pista estou aqui desde 18 até às 14 já ainda não consegui aquilo que eu vou bater meu passaporte teria que entrar hoje hoje às 19 estou faltando e o que vai dizer no serviço vou falar da questão da bicha se me entenderam vou apanhar a punição porque estou atrasado é uma falta de comparação é uma falta perigosa porque estamos saindo das férias desde as seis agora que são 14 horas que estou aqui e entro amanhã de manhã sim não acredita que consegue chegar lá aqui e consigo chegar o tempo quando as coisas serem rápido aqui na futebol mas quando atrasar não vale a pena tenho que tentar uma maneira de arranjar uma justificação de serviço ainda no período da tarde o movimento começou a estar flexível